Quando nós falamos de diferença, né, de gestão e de liderança, se você pensar, o enfermeiro, ele tem uma grande dificuldade de entender o que é gestão e o que é liderança, por quê? Porque todo enfermeiro, ele tem que desenvolver ações que são gerenciais. E ao mesmo tempo, ele é cobrado de desenvolver o quê? A liderança, porque ele trabalha com pessoas. Então, pra ficar mais fácil, é importante entender que gestão, eu desenvolvo quando, por exemplo, eu monto uma planilha pra eu entender quais são as bombas de infusão que eu tenho na minha unidade, quantas eu tenho, isso é quantidade, depois eu especifico, né, cada bomba de infusão, seja ela Santronic, Baxter, Hartmann, B-Brown, as marcas dela, né, e qual setor elas estão. E aí aquelas que precisam ir pra manutenção preventiva, aquelas que precisam ir pra uma manutenção corretiva. Isso é gestão, ele tá fazendo ali gestão. Quando ele vai fazer, por exemplo, uma escala e um dimensionamento de pessoal, né, chamado de escala e dimensionamento de trabalho. Quando ele vai fazer isso, ele está fazendo gestão. Porém, quando ele vai levar pra equipe que a escala vai sair no dia 1º de dezembro, e que dois colaboradores confrontaram dias, e que ele vai ter que trabalhar, de repente, a folga de um colaborador, aí já entra mais a liderança. Por quê? Gestão é um processo contínuo e dinâmico de gerenciar recursos. Já a liderança é a capacidade de influenciar pessoas e equipes. Então, quando eu pego, fiz a escala e o dimensionamento, eu trabalho no gestão. E aí eu tenho que chamar um ou dois colaboradores pra poder, de uma forma ou de outra, convencê-lo a trocar quem vai trabalhar no Natal, ou no Ano Novo, ou quem pode trabalhar no sábado e quem pode trabalhar no domingo. Isso é liderança. Então, é a capacidade que eu tenho de influenciar aquela pessoa. E essa capacidade que você tem de influenciar, ela está ligada a um retrospecto. Ou seja, ele vai lembrar e ele vai enxergar a forma que você trabalhou com ele outras vezes que ele precisou de você. Por isso que é capacidade de influenciar. Então, se fica isso claro, a gente consegue entender que nem sempre eu vou ser excelente gestor, e nem sempre eu vou ser um excelente líder. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito, e não aquilo que a equipe quer que eu faça.